Não fala com o pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho Pra que tanta pose, doutor? Por que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida estanca O infarto lhe pega, doutor, e acaba essa banca A vaidade é assim, põe o povo no alto e retira a escada Mas fica por perto esperando sentada, mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do corpo, afinal todo mundo é igual Quando o tombo termina, com terra por cima e na horizontal Não fala com o pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho Pra que tanta pose, doutor? Por que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida estanca O infarto lhe pega, doutor, e acaba essa banca A vaidade é assim, põe o povo no alto e retira a escada Mas fica por perto esperando sentada, mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do corpo, afinal todo mundo é igual Quando o tombo termina, com terra por cima e na horizontal A vaidade é assim, põe o povo no alto e retira a escada Mas fica por perto esperando sentada, mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do corpo, afinal todo mundo é igual Quando o tombo termina, com terra por cima e na horizontal Quando o tombo termina, com terra por cima e na horizontal Quando o tombo termina, com terra por cima e na horizontal